E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje, pessoal, pra quem aí anda acompanhando os últimos vídeos do canal Sabe que tá acontecendo algumas coisas, eu não vou falar, vou deixar só o card aqui Isso por acaso depois aqui, quando você ver esse vídeo, você vai entender melhor vendo esses outros vídeos Já clica no tom de gostei e se inscreve no canal, é bem importante É bem importante essa interação de vocês, pra mostrar pro YouTube que vocês ainda curtem aqui o canal Então deixa o gostei aí, se inscreve no canal, é bem importante E hoje, pessoal, temos uma coisa a se fazer aqui nessa casa Se vocês não sabem, dá uma resumida sem dar spoiler dos vídeos, tá? Tá acontecendo algumas coisas aqui em casa, lá naquele sótão, vocês sabem, já não é segredo pra ninguém E também anda acontecendo algumas coisas com a Carol Já dando spoiler de algumas coisas dos vídeos que vocês vão ver aí Ela tá vendo espírito, tá vendo uns vultos, não espírito, mas tá vendo uns vultos, tá ligado? Isso é um pouquinho estranho, só que é o seguinte, muita gente tentou ajudar no último vídeo Ela conta detalhado tudo no último vídeo que eu postei aqui no canal Só que no vídeo de hoje, a gente vai tentar fazer tipo um ritual de limpeza aqui dentro dessa casa Não que eu queira sumir com os espíritos que tem aqui em casa, tá? Eu sei que vocês gostam, não sei se vocês gostam dele Mas tipo, eu vou tentar dar uma sumida durante um tempo com o deles, tá ligado? Não sei se vai funcionar, mas hoje a gente vai tentar Olá, tudo bem? Tudo O que foi? Você já tá comendo de novo, velho? O que que é isso? Bolo de goiabaga Tá, mas a gente tem um objetivo pra fazer hoje, você sabe o que que é? Vai ver vocês Não, mas é algo pro seu bem, pra tipo, tentar parar com os espíritos, tá ligado? Você tá vendo os vultos e tudo mais, você vai tipo, não sei se vai solucionar, mas vai tentar, tá ligado? Qual a missão de hoje? Então, eu encontrei um ritualzinho na internet Mas é um ritual pro bem, é um ritual de limpeza, tá ligado? Então tipo assim, tudo de mal com esse ritual é pra sair E aí, vamos? Quais são os passos pra isso? Hã? Quais são os passos pra isso? Sacrificar quantos animais? Não, é de limpeza e não do mal, né? Se não tem que precisar? Não, vamos tirar os espíritos, tentar, né? Tirar os espíritos, só que as coisas estão no porta-malas que eu comprei antes de ontem Aí hoje nós vamos fazer isso daí Vamos lá? Pega lá pra gente É, bom, é pra ter aquele saco ali, eu acho Tem umas velas, umas paradas aí dentro O cheiro de... Tem um incenso ali, ó Tem um incenso ali também Tem vela aí? Tem uma... Nemeira, pode ser lá Esse aí, então? Esse aí? Esse, ó Olha lá, pessoal Tem uma vela rosa Isso era pra ser rosa? É, mas é rosa Não parece que é rosa, mas é rosa Ó Parece mais vermelho, mas é rosa Aqui Não, igual, mas é rosa Não, mas é porque essa aqui é uma... Ela tem consideração de coisa maior Uhum Incenso Tem uns incensos, incensos dos anjos E esse incenso do... Sândalo Do sândalo, que eu não sei o que que é Sândalo, sândalo, sândalo Tá dizendo que era pra proteção Então é E a gente vai queimar os dois Ah, tem que ir pra carro Fogo em tudo Ah, você vai ler Na vela, na vela, no incenso Galera, então é o seguinte A Carol vai ler aqui o ritualzinho De purificação, sei lá Ritual de limpeza Ritual de limpeza Então, tipo, a Carol vai ler tudo aqui E vamos ver se vai funcionar A gente vai fazer isso aqui na casa aqui Você sabe, a Carol tá vendo os vultos Tá vendo os vultos? Continuo vendo, mas eu comecei a parar de usar óculos dentro de casa Pra, tipo, não enxergar tão bem Deu pra entender? Deu Aí você não vê? É Tipo, eu tenho miopia Então de longe eu não enxergo É uma boa ideia limpar a energia psíquica Quando você se muda pra um lugar novo E repetir isso algumas vezes durante o ano Se você ou alguém que você conhece Estiver tendo dificuldades em alguma área Ou teve algum incidente traumático ou perturbador Uma limpeza também pode ajudar Convide a família e os amigos É uma boa ideia convidar amigos e família Pra compartilhar de ritual de bênçãos do lar com você Então, você está tendo problemas, não você está tendo? Tô Então E aí a família seria eu e você só Porque não tem como fazer E o Avlan, né? Não, mas é porque são pessoas, né? Peça-os Tá esquecendo dos gatos também, mas ok, vai lá Não, é porque eles não gostam de mim Peça-os pra ficar em um círculo e dar as mãos Sendo uma vela rosa O rosa simboliza o amor e a bondade E atrairá essas energias pra sua casa Compartilhe bênçãos Passe a vela rosa pra cada pessoa no círculo Quem estiver segurando a vela Deve compartilhar suas bênçãos pra casa e para os proprietários Exemplos de bênçãos incluem Que essa casa seja uma habitação sagrada pra você e pra sua família Ou que aqueles que entrarem nessa casa sintam paz e amor Ande por cada cômodo da casa E declare a sua intenção pra cada um deles Depois da bênção Você pode, se quiser Levar a vela rosa em cada cômodo da casa E declarar a sua intenção Seja pro quarto, quarto do bebê ou a cozinha Meu Deus, o livro do bebê Deixa a vela rosa queimar por uma hora Quando a cerimônia terminar Coloque a vela em uma localização central da casa E deixe acesa por pelo menos uma hora Abra todas as janelas na direção do leste Permite que a energia da vida e do sol Entrem na casa Trazendo energia, vida e luz Teoricamente tinha que ser de dia? Não, mas a gente pode fazer à noite Ah, tá Só? É simples, né? Ao menos, né? Ué, é só pegar uma vela Ficar passando de mim pra você Declarar intenção no cômodo Que intenção É, intenção boa no caso Tipo, de que saia os espíritos Que pare com isso Ué Senhor Tá bom Mas qual vela que você vai usar Pra deixar por uma hora? Nessa aqui, ó De sete dias, eu acho, né? Galera, então vamos lá Vamos preparar aqui a casa toda Vamos preparar as velas Eu vou conversar com a Carol Onde que a gente vai fazer isso E quais são as palavras Que a gente também vai usar, né? Porque, tipo assim No ritual não tem nenhuma, né? Não, ele não dá exemplo de nada Então, tipo, a gente precisa também pensar Ele dá exemplo de cômodo, mas... É, então, depois a gente precisa Tipo, ter um lugar central O lugar central seria a sala, né? Poderia ser E aí, tipo, depois a gente vai caminhando Pros outros quartos, enfim Lá pra cima Será que foi o Júlio? Não, ele tá parado com medo Enfim, vamos lá? Galera, então é o seguinte Eu vou apagar as luzes aqui Da cômoda aqui, de tudo Porque a gente vai fazer Esse ritual aqui na sala, tá ligado? E aí, tipo Seria bom a gente prender O Aslan, principalmente, tá ligado? Deixar ele ali, ó De mim, mas espera Fechar também esse outro lado aqui E aí a gente vai fazer Aqui na sala, né, irmão? Aham Pega as velas, então Galera, eu acho que eu vou deixar A câmera por aqui, ó Não sei se só um... É porque é pra grandona Ah, então Tem que ser um símbolo que cabe a gente, né? Ah, um quadrado, então É, um símbolo quadrado, né? Se não cabe a gente Não sei se vai caber a gente Será que vai caber? Eu tô muito próximo, não Eu não consigo te entregar Não, mas não tem muito o que fazer A Carol, ela pegou mais outras velas Que são brancas, tá? Mas eu acho que não tem tanto problema Porque a vela que precisava ser rosa Era a vela principal Só pra gente fazer esse círculo, tá ligado? Porque tá meio que um quadrado, a gente tá achando Mas ainda não vai ficar circular Porque não tem tanta vela Tá, pessoal Então ficou desse vieto aqui Que vocês estão vendo aqui Não tem muito segredo, na verdade Se tiver um pouquinho escuro É porque, tipo, tá... Tá escuro Toda a casa tá escura Só tá com a luz das velas E a gente vai fazer isso daqui Vamos? Vamos E a incenso? Verdade O incenso serve... Não, na real A incenso é só uma... Um eixo, tá ligado? Um plus a mais É, não Porque, tipo, falam que incenso é bom, sabe? Que... Não sei o que Tipo... E aí eu pensei Eu comprei um eixo Só pra... A gente pegou a luz, então Qual que tem o cheiro no meu lugar? Vamos usar os dois, né? Tá bom Não, vamos usar os dois juntos, não Vai ficar muito forte o cheiro Como não tem frases pra falar, pessoal Tipo assim O que que tá falando a coisa? Tô dizendo que é pra você... Eu não me lembro Passa a vela para cada pessoa no círculo Quem estiver segurando a vela Deve compartilhar suas bênçãos para a casa Que bênçãos para a casa? Não sei A gente pode pensar uma coisa boa E aí, tipo assim Não precisa falar Mas só imaginar E você passa Quando você imaginar alguma coisa Você passa, entendeu? Tá bom Ó, exemplos de bênçãos incluem Que essa casa seja Uma habitação sagrada Para você e sua família Ou que aqueles que entrarem naquela casa Sintam paz e amor Então, tipo São coisas simples Você pode pensar Na imagem ele fala Que se a gente quiser A gente pode andar por cada cômodo A gente pode andar depois Depois da bênçãos você pode Se quiser levar a vela rosa para cada cômodo Que você falou agora E declarar sua intenção Seja para o quarto O quarto do bebê Ou a cozinha Quando a cerimônia terminar Coloque a vela Em uma localidade central Da casa E deixe ela acesa Por pelo menos uma hora Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Então, tipo de bênçãos você pode andar por cada cômodo Agora a gente anda. Deixa eu apagar isso aqui ou não? Ou deixa aí? Deixa, né? Vamos andar pela casa e... Tá, mas eu vou andar? Eu ando, meu Deus. Eu acho que daqui a gente... Ela tá afundando, tá bom? Ah, tá. Aí, pessoal, a vela... A chama da vela tá bem pequena. Ah, tá derretendo o meu Deus. A gente vai deixar essas velas aqui acesas. Vamos andar pelo cômodo. Você quer que eu acho? Você filma? Eu ando. Qual? Vai começar a colocar na cozinha, não? A gente tem que deixar a vela uma hora acesa. Tá, a Carol vai subir agora. Só que ela tá meio que apagando, tá ligado? Ela tá meio que acalmando. Ela tá afunda já. Ela tá afunda, olha aqui. Traz a melózinha. É, eu não lembro. Por que você não trouxe a rosa? Tem cor agora. Hã? Tem cor agora. Não, mas era rosa, né? Não, mas a rosa eu já tô segurando. Vai só andar mesmo e eu acho que é isso, né, amor? Eu acho que sim. Será que só a fumaça resolve? Parece que ela tá segurando, olha. Parece que ela tá segurando. Que bonita. Olha lá, o outro aí. O que foi? Banheiro é um cômodo? É. Sabe o que eu acho que é? Tipo assim, tudo que a gente pode... Tudo que a gente imaginou na vela, tá ligado? Ela tá meio que espalhando pela casa, tá ligado? Não. Na teoria é isso? Agora a cozinha é a última, né? A cozinha é verdade. Caralho, eu juro que eu vi alguém aqui, ó. Hã? Esse branco, eu juro que eu vi um rosto. Que foi? Você até tapou a minha novela. Tô não. É, e você também. Eu acho que foi, né? Foi. Bom, se o ritual tiver certo, deu certo, né? É. Só que é o seguinte. Quem que vai fazer lá no solto esse aí, para não pensar? Eu não. Eu também não vou. O solto não é um cômodo, tá? A gente vai deixá-lo por uma hora aqui. É, deixa ali, ó. Do lado da placa ali, ó. Ela deve apagar antes, por causa da vela, eu acho. Não sei. Para não tocar fogo ali, né? Galera, então, tipo assim, eu acho que é isso. Eu vou apagar essas velas que vocês estão vendo aqui. Como é que é a história que não pode apagar a vela soprando? Nem sabia disso. A gente fala em outro vídeo, você respondeu a mesma coisa. Mas eu não sei. É, mas tem gente que diz que não pode apagar a vela com o sopro. Sabe o que fala isso? Hã? O Caí. Tocou. Ouviu? Ouviu? Ouvi. Eu vi alguém correndo. Credo, você ouviu, velho? Eu vi alguém correndo, velho? Eu vi alguém correndo, velho? Vamos ver, senhora. Ah!